Nós estamos aqui conversando com o Sr. Enéas e ao lado dele está a Sra. Avanir, que é uma ceira de pano, mora de sabote, 38 anos, médica, dermatologista, biomédica, professor de medicina, pianista, tecladista, N qualidades. Politicamente, Avanir, qual é o seu comportamento? Sei que você está tudo prona, você comunga de todas as ideias. Posso chamar de você? Pode. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas não me chame de senhor, então. Ou se você me chamar de senhor, você prefere? Não, eu prefiro chamá-lo de Sr. Clodovil. Tá bom. É uma postura nossa. Também, Sra. Avanir, então vamos lá. Você pode chamar de Avanir, de doutora, de Sra. Tá bom, eu poderia, porque eu sou mais jovem, mais velho que você, e eu poderia me dirigir... Não. Mas quantos anos você tem? 62. Então eu sou mais velho que eu tenho 65. 5? Me respeite. Eu tenho 48. Então eu posso me dirigir... Mas eu acho que antigamente eu estava muito bem educado nessa coisa europeia, do Vox. Ou seja, lá tem você, tem tu e o Vox. O Vox que é a intermediação de tudo que... Não precisa você se dirige a ninguém com intimidade quando não há intimidade. Essa coisa brasileira da promiscuidade me incomoda um pouco. Eu acho bonito, eu acho velho, eu acho velho no sentido de... Que fica meio arcaico essa coisa, se senhor, não senhor, mas eu prefiro que me chamem de senhor, com certeza. Não é questão de idade, é questão de respeito. É, eu acho que é bonito. Eu acho que é só mais jovem. Agora, adianta dizer, da maneira que a senhora fala, para mulheres que não são islâmicas, mas que acabam obedecendo pela falta de cultura generalizada que a gente tem aqui. Claro que adianta. E sendo submissas, e sendo reprimidas, e sendo... Está havendo mudança. Hã? Não, não, mas vamos comentar. Está havendo uma mudança. A mulher hoje não é a mulher do passado. A mulher, veja o senhor, a mulher que está assistindo... A mulher é pobrezinha, não é? Mesmo pobrezinha, mesmo mínima. Ela está ouvindo o seu programa, ela está ouvindo uma entrevista. Queira o senhor ou não, o senhor está trazendo duas pessoas. Uma vereadora a mais votada na história de São Paulo, 86 mil votos. Isso não é uma brincadeira. E o senhor está trazendo uma pessoa de medicina, está tratando todos com respeito. Então, o senhor está levando informação. Se o senhor levar pelo menos a esperança, já é alguma coisa. A esperança de que não haja menino na rua, desde algum tempo. A esperança de que moças não precisem se prostituir. Tudo isso é importante. A esperança de que é possível viver num mundo melhor. E o simples fato de as pessoas estarem ouvindo isso, já era importante. Olha, você me deu um gancho ótimo para fazer uma pergunta para a senhora. Quando ele me disse que a senhora teve 86 mil votos, que isso é uma votação muito grande e tal. Que técnica a senhora usou para isso? O que a senhora fez antecipadamente, além de prometer espelhinhos e colar com o cerrado? Não, não, não prometia. Porque a política aqui é feita como se estivesse lidando com o índio. Nós não prometemos nada disso, não. Deve, deve, deve. Por exemplo, ela tem um projeto, só um. E eu tenho certeza que o senhor aprovaria instantaneamente. Um projeto em que professores, médicos, vão às escolas públicas, de graça, e esclarece às crianças, aos pré-adolescentes, sobre os riscos do fumo, do álcool e das drogas. Meu Deus, isso é uma coisa bonita. Então, de quando em quando, chegam, chegam pessoas. Não, a senhora tem que votar isso, tem que votar isso. Não, eu voto aquilo que for o bem da população. E se o meu projeto não for aprovado, tem problema nenhum. O segredo é só isso. Abrir o hiato aqui. Onde é que eu estou? Ali? Onde eu estou? Por favor, em que câmera que eu estou aqui? Olha aqui. Eu falo sempre em Deus do jeito mais limpo que eu conheço. Hoje é o dia do professor. Eu nada disse a respeito do professor. Tudo foi dito agora dessa função linda, dessa coisa que substitui padrinho, que substitui pai, que substitui tudo, e que é o elo cultural entre uma criança, a formação vem toda através dessa escola e tal. Isso tudo foi dito aqui agora simplesmente por um projeto que foi lançado. Não é preciso que você desacredite em Deus. Acredite em a fé e acredite que as coisas se resolvem dessa maneira. Não é o fulano prometendo para você que vai fazer qualquer coisa e você pensa que isso é uma forma política. Não é. É você acreditar que existe uma mágica maior que está dentro de você mesmo. Agora, como é que o senhor analisa isso, ela fazendo parte do seu grupo, do seu partido político? Eu não gosto muito de ensinar um partido, porque partido para mim já é uma coisa incomodativa. Mas o seu grupo político, como é que o senhor enxerga essa coisa que aconteceu com a doutora Evarão? Veja, nós somos um grupo, como o senhor também deve saber, que quando tudo começou, em 89, era um grupo de médicos. Meus alunos, colegas, né? E depois foi, abrindo, abrindo. Veja bem, e todos éramos possuídos de um ideal. Isso de que falei aqui. Quando o senhor deu mensagem do professor, posso falar para o seu telespectador? Claro, senhor. Dizer para o telespectador, eu dou aula há mais de 40 anos. Então, só para ratificar o que o senhor Cordoviu disse aqui. A pessoa que sabe é mais feliz do que a pessoa que não sabe. Só o conhecimento liberta o homem. E o conhecimento nos chega fundamentalmente a partir dessa figura que o senhor Cordoviu acaba de iluminar, que é o professor. Desde aquele exemplo, o mais belo de todos, que é o professor primário. Lá, aquela professora, aquela... Esse é o grande professor. É o maior de todos. Ela que hoje não é, que recebe um salário miserável, que não tem mais respeito. Ela é o padrão de tudo. Era o nome que eu, o senhor é da minha geração, né? Nós decorávamos o nome no cabeçalho, né? E repetíamos. E gravávamos, como eu sei o nome da minha professora do Acre, até hoje. Até hoje. Já morreu, sei. A professora Elosira Vilarouca de Santos, que está do outro lado. E o criador a tem em bom lugar. Até hoje. Só, só, porque eu perdoe esse minutinho só. Quer dizer, parabéns àqueles que fazem o que o senhor Cordoviu disse, que transmitem mensagens. Mas a mãe em casa é uma espécie de professor. Exatamente. Não é verdade? E o pai, quando quer, quando ele não chama a ele, essa coisa tonta de sustentar a família, ele se torna o verdadeiro pai, ou ele é um professor, um orientador. Exatamente. Não só um feitor. A família. É. É o núcleo básico. Um micro-sistema. Um micro-sistema. Só, agora, para responder o que o senhor falou, doutor. A nossa colega é um elemento do conjunto. Ela apenas conseguiu, isso é verdade, ter uma firmeza vocabular. Uma força de expressão que sacudiu a população em alguns segundos. Porque ela é uma colega médica, como aqueles colegas que estão comigo, fundadores. E ela os conhece todos. Agora, a firmeza dela, depois, é que a gente tem que bater volta. Para isso bater volta. Porque lá na Câmara tem sido muito difícil para ela. É muito difícil. Eu não tenho ideia. A minha postura é completamente independente. Eu não estou na base governista, como eles dizem, esses nomes bonitos. Nem na base, nem no lado da oposição. Já me posicionei contra vereadores da oposição. Já votei projetos da prefeita. Inclusive da prefeita. E projetos do prefeito. Mas a senhora está fora da prefeita com um certo... Como se... Quem é ela, afinal, como prefeita? É uma boa prefeita? Olha, ela é uma... Ela faz parte de um partido, faz de conta, um partido de fachada. Veja bem. Não é nada diferente do Congresso. Para pagar aos interesses. As empreiteiras, esse contrato de lixo. Essa CPI, de faz de conta, que não vai levar nada. O senhor sabe que não leva nada. A peça. 35 vereadores obedecem a um comando. O líder do governo chega e fala, vote ou não vote. Eu estou completamente fora. Não sei se ela vai ser candidata a deputada federal, não sei, mas o partido vai decidir ainda e tal. No fundo, não é o grupo, não é o líder que manda. Olha, o doutor Enéas, ele direciona, ele orienta, mas nós somos livres. Ele sabe que se eu quiser, eu saio candidata, ou não saio. Eu digo, olha, doutor Enéas, eu discordo, mas na maioria das vezes, quase 100%, eu concordo. Só uma palavra que o senhor Clodovio usou, que é, a gente precisa ter sempre do Espírito. O senhor usou Deus. E eu faço questão sempre de dizer, eu não consigo entender. Perguntam-me sempre, em diversas situações, sobre crença. E eu digo assim, eu creio em Deus que não tem outro jeito. Eu não consigo entender o universo inteiro sem Deus. Não consigo, não. Por mais que eu estude, eu estudo há meio século, eu não consigo entender. Mas a gente estuda e não sabe nada. Nada, não sabe nada. Essa mágica, nós temos que entregar uma coisa superior. Que nós representamos. Exatamente. Eu descobri uma coisa linda ontem à noite, que Deus nos colocou aqui para apreciarmos a beleza, e nós não fazemos isso. É uma coisa que eu descobri ontem, sem querer. Uma coisa que eu não sei se existe, mas meditando eu pensei nisso. Mas a beleza exterior e a beleza interior, todo tipo de beleza. Não, a beleza no sentido completo da palavra. Até no ôntico, no rúdico. Abrangente, tudo. É, abrangente. A gente vê que abrangência para um ser mortal é meio complicado. Mas olha aqui. Tira o óculos um pouquinho, né? Tira o óculos um minutinho. Só um minutinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Por favor. O senhor está falando? É uma composição, eu quero ver. Não, não faça. Não faça teatralmente, não. Não, não tem nada de outro. Então, deixa eu ver uma coisa. Sabe que hoje eu estava lendo uma coisa sobre o Inglaterra, em que ele tem os olhos muito meigos, né? Os olhos muito bons, a despeito de qualquer coisa que se possa dizer. Porque eu não acredito na maldade de ninguém, nem na bondade total. Isso é uma coisa que não me interessa. E eu olho, leio e analiso. Você tirou os óculos agora? Você tem o mesmo tipo de olhar, um olhar bom atrás do óculos. O óculos é aquele da austeridade. Rosado isso, né? Que endurece a pisonomia. Porque é verdade mesmo. Pode olhar aqui. Olha aqui, mostra aí. A capa da veja. Olha, esse olhar, que é um olhar, que no fundo, no fundo, é um olhar meigo. Apesar de ser vero, é um olhar meigo. Eu pedi por causa disso. Não fosse por causa da barba e tudo isso, entendeu? Porque o senhor é um revolucionário. Se o senhor tivesse poderes muito grandes, o senhor seria uma pessoa muito interessante. Porque o senhor é um revolucionário. Revolucionário a favor do povo e não contra. Não, mas toda posição política sempre se diz. Agora, aqui é tudo muito complicado. Nós estamos entregues, né? É complicado falar de política, eu acho. Mas basta uma pessoa se levantar. Uma pessoa. Uma pessoa forte. corajosa. Doutor, exemplificar. Como o doutor Inês? Tive quase 5 milhões de votos. Não é interessante? Ultrapassei figuras. Você está no nome. Que era o ex-governador de São Paulo. Pode falar. Desculpa. Eu não vou atender, não. Eu não vou atender. Pode deixar. Isso aqui nem pode ser até o presidente da República. O chamado não me interessa mais essa conversa. Era o ex-governador de São Paulo. O ex-governador do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Todos famosos. Um minuto e 17 segundos. Um minuto e 15 segundos. Então é possível, senhor. E antes de uma palavra forte, até uma pedra se move. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu, a minha diretora está me dizendo aqui que a entrevista vai indo muito bem. E foi mais longa do que poderia, pela qualidade da entrevista. Eu fico muito feliz porque eu adoro conversar com gente inteligente. E o povo não é tão bom. Eles adoram ouvir gente que fala direito. Seja lá a proposta política ou não. Mas ele sabe quando a pessoa está falando direito. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta que eu fiz para ele. Uma brincadeirinha que eu vou fazer consigo. Viu, Vani? Faz assim, Zain. Com os dentes. Não, todos. Todos. Todos, assim. Por quê? São seus mesmo? São. São seus mesmo? Pois bem. Eu vou encerrar a entrevista contando por que eu pedi para fazer isso. Porque eu tenho uma teoria na cabeça. Entendeu? Quer dizer que eu digo para vocês da maneira que eu sou. Agora eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu só não entendi porque o senhor pedia para sorrir, mostrar os dentes. Não, não. Eu gostaria de saber. Você vai ouvir daqui a pouquinho. No encerramento. Porque aí você não pode explicar mais nada. Se não, fica uma coisa que não acaba. Doutor Inés, obrigado por ter vindo. Eu gostaria de contar consigo mais vezes. Porque é muito bom ouvir gente inteligente falar. Despeito de qualquer posição política, isso é uma bobagem. Quem é inteligente é inteligente. E a proposta de servir as pessoas só o tempo diz. Se a gente pode ou não executar essa missão de servir o semelhante. Não é verdade? Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Viu? Um momentinho só. Eu tenho uma teoria que eu uso sempre. E é que eu queria que fosse mais íntimo para as pessoas entenderem de perto mesmo. Por favor. Eu olho os dentes das pessoas como eu olho as extremidades. Eu olho pés, olho mãos e tal. Mas dentes principalmente. E eu tenho um grilo muito grande com dentes que não estão tratados. Gente que tem cárie no dente. Ela tem uns dentes deslumbrantes. O cérebro só pode ser igual. Porque quem deixa cárie nos dentes, deixa no cérebro também. Mulheres continuam. Pensem nas crianças juntas telepáticas. 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 A CIDADE NO BRASIL